Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Segura, segura Não dá mais Fisgada não, segura, recolhe Isso não baixa a ponta da vara não Deixa a ponta da vara sempre pra cima Já tô no meio Pessoal, o Fabinho tá engatado com o bichão aqui Tô no meio, tô no meio Não tem mais Isso, não tem mais pressa Fabinho, não afrouxe essa vara E não fica dando soco não Só segura a vara e recolhe Ponta da vara pra cima, sempre pra cima Isso aí, daí pra cima, nunca pra baixo Ô Fabinho, não faz isso que você tá fazendo Faz assim, trabalha a vara Isso, trabalha a vara Não deixa a linha afrouxar, viu Fabinho Que pegada, meu Quando eu vi a vara parar, ele pensou que não era Ele achou que era o lugar Ele tá vindo pra cá Nossa Nossa, meu Mas é É um saílio, garoto É o cara Não, não dá tranco não Só segura o cinto Não, olha, não põe o dedo Insiste, nunca põe o dedo Não põe o dedo, não dá pra cá É, você dá pra dentro do dedo Você quer me passar o passaguá, eu pego Eu pego Pau, você pega? Puxa o bumbum Segura o bumbum Espera, espera Isso mesmo Eu vou fazer uma coisinha Eu não liguei o elétrico, eu tô com medo Tá perto do líder? Nada, tá longe Nossa, Fabinho, é o cara Viu Pra cima, isso É o cara É, é você Será que ele vai humilhar o véi? Se dentro Ó, 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 ó Isso, lá, lá, viu, Rosalde? Lá, sei lá Tá Que aí, meu amigo Só vai mantendo, vai pra trás dele Não, então, eu tô deixando aqui A ponta pra cima pra isso Não precisa fazer força não Quando ele tiver com a vara curvada Você não faz força nenhuma Você só se põe, só apoia É, embaixo do barco Recolhe um pouquinho, isso Vai mantendo a vara curvada Só isso Aí, Fabinho Relaxa Vai, vai, vai trabalhando ele Com calma Isso, cara Nossa, olha lá, o líder Tá chegando, tá chegando Ó, o líder, tá aí? É o líder Não dá mais só com essa Opa, meu Deus do céu Olha o tamanho, Macão Não, 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 não Caiu da não Não se apavora, não se apavora Não se apavora Já tá dentro do passaguara Já tá dentro Macão, bateu Bateu o recorde Bateu, né? Bateu todos os recordes Todos Todos, todos, todos que você imaginar Deixa eu te ajudar Vai lá, vai lá, vai Opa, não tu já veio Opa, não tu já veio Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Puta que pariu Sozinho Eu não falei pra você Na remeça de quem que foi? Opa, opa Depois do sofrimento desse Eu nunca vi nada aparecendo Até mais, onde vai? Quanto peça Puta que pariu Vai fazer uma foto ali com o seu pai Aí assim Mesmo fica com a mão no rosto mesmo Na primeira Pronto Deixa eu fazer Tá feito Água Antes que ele Isso Nem que leve 10 horas A gente escapa Salva ele O Marcão Ele vai fazer um trabalhinho pra vocês Ele vai mostrar o falastrão aqui É Botão do pressão Pra cima do baixinho Falastrão Então Ele passou a palavra de novo Pro velho coitado aqui Então por favor Marcão Faz aquela sua arte Tá Insere o vídeo Eu lá Pá, 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 pá E agora Lógico Fala muito aqui ó Fala muito Fala muito aqui ó Olha o Fabinho ó A cara dele na água Isso Claro que é pra ele recuperar Já falou Mas é emoção demais Porque pra filho A gente nunca quer pouco E pode falar Pescaria Pegou um peixe Mas a gente que tá no rio A gente que tá batalhando A gente que tá procurando Sabe a dificuldade Opa Eu bem queria estar com a minha mão toda cerrada agora Mas Aê garoto Aê Isso Isso Ô Ô Osvaldo Amigo Se ele tá querendo Se ele tá querendo Se ele tá querendo Olha Quando ele quiser E deixa Agora fica pelo rabo Fica segurando pelo rabo Até ele Isso Ele decidir se vai mesmo De verdade Não Não foi ainda não Tá aqui Então mas eu quero ver Eu quero ver Vamos ficar de olho E o olho Vê se ele não sobra Aqui por perto Entendeu Osvaldo Outro Osvaldo É outro Outra criança Se for no outro Eu vou pela Tá Vai pegar o Passaguá E joga Não é não Não É bom mas não é Fabinho Baixa o Passaguá Beleza Ainda demora muito Eu ajudei seu pai Agora se você achar que dá Pode Cadu Cadu E aí Osvaldo Agora Nossa Meu Belo roubalo também Belo Baixa ainda Fabinho Deixa chegar mais Chega mais Nossa Marcão Que coisa linda Fabinho Baixa um pouquinho Ainda não tá na hora Simplesmente No mesmo ponto Quando seu pai disser já E você vai Se ele vinha pra cá Pode deixar um Também Até melhor Desculpa Nossa Essas Lamegués são uns caras Tá mais feliz agora Olha Fabinho Acho que a gente salvou uma pescaria frustradaça Opa Opa Escapou de um lugar e entrou no outro Vai Fabinho Prepara aí Não é melhor você? Pega cá Auricélio Tem mais experiência Auricélio Vai lá A gente não pode Não, 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 não Ah, já tá dentro Nossa É um cavalo Nossa Que fechada que eu tomei na mão E eu Uma delícia Marcão Marcão Eu odeio esse punhão Cara Tá mais pescaria fraca Basicamente 20 Agora bota ele pra mim Você consegue segurar um pouquinho? Só quero deixar claro uma coisa Quem jogou esse ponto fui eu Valeu, Little Fabio O Big Marcão e o Little Fabio aqui estão Bombando na parceria, gente Vai voltar pra casa Você nunca fica aqui dois dias Tá certo O que você me diz? O que eu posso dizer? Eu tô com o dedo ralado Com o ombro doente E numa felicidade Eu tô com o dedo ralado Eu vou fazer isso Eu tô com o dedo ralado Eu vou fazer isso Tchau, tchau.